Boa noite! Olha que massa! Florianópolis volta a sediar as classificatórias do Mundial de Surf depois de 5 anos. O destino da modalidade vai ser a Praia Mole. Agora dá uma olhada nessas fotos. É a vaca Rani, ela que morreu em agosto depois de um problema no estômago, foi reconhecida como a menor do mundo pelo Guinness. Muito fofa, né? E fechando o Girene de Mais, você é microempreendedor? Então atenção, o prazo para regularizar o pagamento de impostos termina hoje. Até a próxima!